O corpo de William Pressoto Batista, de 21 anos, foi velado no centro da cidade de São Roque, interior de São Paulo. Segundo a polícia, ele foi assassinado por um motivo banal, depois que discutiu com este homem, Dalvo Silva, conhecido como Torvão. O estopim para a briga terminar em morte seria a bagunça que o jovem fazia na praça da cidade. Ele estava aqui, era uma e meia da manhã, daí disse que teve uma discussão, tipo assim, uma briga deles aqui, daí esse Torvão passou e mandou todo mundo embora. Daí meu sobrinho falou, não, eu não vou embora, eu estou de boa aqui. Daí disse que ele tirou, sacou a arma e deu um tiro no peito dele. A discussão começou naquele bar e terminou neste ponto. Segundo testemunhas, o William levou uma coronhada no rosto e um tiro no peito. Ele ainda andou por alguns metros agonizando e caiu perto deste ponto de ônibus. Logo em seguida, o suspeito fugiu num carro vermelho, desceu por essa rua e deixou a cidade. Torvão, tido como um homem justiceiro na cidade de São Roque, já teria discutido com o William várias vezes. O pai dele está revoltado. Esse tal de Torvão matou meu filho, cruelmente, sem chance nenhuma de defesa. Deu um tiro no peito dele, nem para socorrer. Foi que nem se fosse um cachorro. Você dá um chute num cachorro e o cachorro fica ali e você vai embora. Neste áudio obtido pela reportagem, o William teria desafiado segurança particular por mensagens pelo celular. Se quiser vir para de frente, não manda recado não. No velório, a família lembrou como o William era querido na cidade. Ah, ele era super amigo, sabe? Menino, sabe? Brincalhão. Ele era crianção, assim. Tinha 21 anos, mas era uma criança, assim. Super de bom coração. Moleque bom, rapaz. Uma criança grande. A gente quer achar ele, né? Para saber por que ele fez isso com o moleque. Foi igual o polícia falou que ele vai esperar, né? Se no caso esperar dar 70, não sei quantas horas lá, você apoiar ele, assina e sai andando pela porta da frente. Ele entra pela porta da frente e sai pela porta da frente de novo. Depois que ele assina lá, dá 72 horas. E a gente não quer isso, não. A gente quer ver ele na cadeia. A gente quer justiça, né? Já que está todo mundo falando que é ele, a gente quer justiça. Debruçada sobre o caixão do filho, a mãe faz um apelo desesperada. Tirou a vida do meu filho. Eu quero ele na cadeia. Só isso que eu quero, ele na cadeia. Quero que ele pague o que ele fez com o meu filho. Ele acabou com a vida de um menino. O segurança particular Dalvo Silva, conhecido como Torvão, seria um ex-guarda civil metropolitano. Sei que ele acabou com a família e era um cara que era para estar servindo a gente, ajudando a gente. Isso aí não é normal, um cara desse aí não era para estar livre, era para estar enjaulado como se fosse bicho. Felizmente não está, né? Essa é a nossa lei aí, ó. De acordo com a polícia, Dalvo Silva, o Torvão, teria cumprido as ameaças e matou o William Pressoto, de 21 anos, com um tiro no peito. E eu acho que a justiça tem que ser feita. Ele já colocou a arma na minha cara. Não uma vez, duas. Hoje foi o William. Amanhã pode ser quem? Pode ser eu, pode ser meu irmão, meu tio, meu amigo. Destruir uma família. Acabou com a gente, né? Para dizer a verdade, acabou com a gente, Torvão. Ele acabou com a vida do meu filho. Só quero que vocês me ajudem a colocar ele na cadeia. Só isso.